Olá, Sr. Witherspoon. Sabia que a cabeça humana pesa 4 quilos? Fascinante! Eu sinto muito termos que dividir tudo até decidirmos quem vai pra onde e quem será despedido. Mas, enquanto isso, pode ficar com um estagiário, um dos atores em ascensão na nossa empresa, a Charlie Witherspoon. Olá, eu... Desculpe, minhas... minhas mãos estão muito grudentas. Minha nossa, eu tô estragando tudo! Charlie foi editor do Harvard Lampum. Ele pode ser o novo assistente da Princesa Caroline. Eu fico com a Laura. Bem pensado, chefe. Ah, o telefone tá tocando, tá tocando! O que que eu faço? O que que eu faço? Boxer vs. Raptor. Não, 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 não. Telefone! Charlie, lida pra Kate Blanchett. Quem é? Tá bom, eu não... Desculpe, eu não... Eu não consigo, Grudor. Olha só, deixa pra lá. Se a Vanessa Gecko quer tanto a Kate, pode ficar com ela. Tudo bem pra mim. Eu vou ser feliz. Esta noite, eu escolho ser feliz. Alô? Acho que apertei o mudo. Boa noite, Charlie. Back in the 90s, I was in a very famous TV show. Tchau, tchau. Tchau, tchau.